sim meus amigos mais um jogo da playstation plus de agosto esse é o downwell basicamente é um jogo que você se joga dentro de um poço como vocês podem ver aí pendurado na beirada de um poço e só tem dois comandos o direcional pra você mover o personagem e o de pular e quando você aperta o pular de novo você usa sua arma correto bem simples bem fácil um auto explicativo não precisa de mais não precisa de muita coisa né como vocês podem ver tanto é que não tem tutorial não tem nada só tem você na beirada de um poço na verdade no início você não tá na beira do poço você vai até lá você vê o poço e obviamente você se joga porque você tem isso pra fazer vamos lá meus amigos cinco minutos de jogo pra vocês como vocês podem ver eu já joguei um pouquinho porque eu tô tentando gravar esse vídeo acho que umas seis vezes e sempre acontece alguma coisa para atrapalhar a primeira caverna primeira caverna primeira vez que eu joguei isso aqui eu não entendi nada porque eu sinceramente não bom eu nem sabia do que se tratava o jogo eu só fiquei apertando o botão de pular para tentar subir para cima achando que tinha um pulo duplo e só fiquei tirando bomba eu comecei a cair 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 eu acho que eu morri na primeira caverna e eu morri para descobrir que você pode tocar na parte branca dos inimigos aqui dentro eu acabei de entrar na caverna e tem uma arma para escolher perfurador o tiro atravessa os bloquinhos acabando esses cristais quando você pega um monte de cristal você ativa um modo que você fica bem forte quer ver eu acho que já já vou conseguir fazer mostrar para vocês mais fácil de ficar tentando descrever até porque é para isso que serve esses vídeos para mostrar do que se trata o jogo e no final de cada fase você ganha uma melhoria essa parte me lembra muito isaac segre gemas próximas gemas recarregam as pistola esse aqui é legal desculpem mesmo o barulho olha lá o modo mais gemas esse aqui fica mais rápido e mais forte é só não fiz nenhuma dama né vocês viram que eu tomei dano quando eu pisei em cima do inimigo que era totalmente bom quando vocês pisei em cima do inimigo é dano automático life não laser hum legal metralhador é eu prefiro laser mas para ver a vez eu 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 não eu mochila jato esse vidro é essencial nesse jogo você viu que eu não mato o bicho parece uma carta branca ele consome mas engraçado que eu ainda não esperei mais não acho que não posso sumir muitos merda se você joga não me lembrei você é burro você não é isso rajando apretou o badão acho que o metralhador acho que o metralhador metralhadeiro essa aqui eu vou conhecer a maior daquele rajando desculpe desculpe eu estou meio quieto mas não vou me dizer que acho que é muito difícil velho no pinuto você perde os teus as tuas armas na realidade bom acho que já dá para vocês terem uma ideia do que se trata o jogo esse negócio de cor é o seguinte vou mostrar para vocês vou tentar de novo ela está vendo que tenta ser vermelho né tem várias cores eu gosto mais da vermelha eu me acostumei porque é a primeira que você começa o jogo bom meus amigos é isso os primeiros 5 minutos tá aí obrigado se gostaram do vídeo por favor deixa um like e por favor se inscreva no canal até a próxima não e aí tchau não não não